Você já ouviu que o Cicred está chegando em Alphaville, Barueri? É novidade na região, mas é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com 115 anos de história. Ele acredita que o melhor pra gente é o melhor pra todo mundo e que nada melhor do que fazermos juntos. Por isso que vai oferecer produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcio e muito mais. Sempre com taxas justas e um atendimento descomplicado. Todos os dias o Cicred soma forças para fazer a diferença na vida de cada associado e de cada região em que está presente. Aliás, os associados participam dos resultados da cooperativa e das decisões sobre os rumos dela. Interessante, né? A nova agência fica aqui na Alameda Araguaia, 2096, Alphaville, Barueri. Cicred, gente que coopera, cresce!